A primeira dúvida é do nosso amigo André Barbosa, então dá uma olhadinha aí. André Barbosa perguntou assim, olá, muito boa aula, posso ligar um DR trifásico em um circuito monofase? Se possível, como fazer? Obrigado. Primeiro que o DR não seria trifásico, é um DR tetrapolar, na verdade. Então eu posso ligar um DR tetrapolar em uma instalação monofase, ou seja, fase neutro, ou fase fase, seria um bifásico e sem neutro. Mas vamos sim entender o que ele quis dizer. Primeiro eu separei isso aqui, é um manual de instalação do DR da GE, e olha o que ele fala para a gente lá embaixo, a aplicação. A aplicação desse manual aqui fala que o DR de dois módulos, ou seja, o bipolar, ele pode ser aplicado para fase neutro e também para fase fase. E outro detalhe é que o de quatro módulos, que é o tetrapolar, ele também pode ser aplicado para fase neutro, fase fase, e também para duas fases neutro, três fases e também três fases neutro. Abaixo tem um esqueminha de ligação aí mostrando que o DR tetrapolar, ou seja, de quatro polos, ele pode sim ligar fase neutro ou fase fase nele, da mesma forma que você utiliza no bipolar. Então você pode usar um DR tetrapolar para um circuito monofase. Só que tem um detalhe, o DR tetrapolar, ele é muito mais caro do que o bipolar, né? Então a gente tem esse custo-benefício aí, julgado pelo ralo. Vamos então para a nossa segunda dúvida. A segunda dúvida é do nosso amigo Branco Martins, ó, o Branco tá aí. Fala André e Luiz, parabéns mais uma vez. Sabemos que o mínimo para o circuito de iluminação é de um milímetro e meio. O que acontece se eu usar o de quatro milímetros? Gera algum problema? Então aumenta o consumo, uma pergunta interessante, né, que eu separei aqui do Branco. E ele perguntou se o mínimo do condutor para iluminação e meio, se ele usar quatro milímetros, o que que acontece? Na verdade, Branco, isso aí é um super dimensionamento. Então você, não acontece nada, não aumenta o consumo, mas você gasta também mais dinheiro com os condutores. Então não recomendo de forma alguma você utilizar quatro milímetros para iluminação. Desde que também, uma coisa que a gente tem que observar é que o cabo de quatro milímetros, ele é muito grosso para entrar também nos bocais aí, né, nos plafons, nas luminárias em si. É um cabo muito grosso, então um milímetro e meio ele fica mais adequado, tá bom? E o do nosso amigo Sérgio Barros, uma foto aqui para mim. E ele perguntou assim, ó, existe alguma forma de não ficar fazendo ponte mais na entrada dos disjuntor, né, dos disjuntores? Olha, Sérgio, existe sim que é o uso do barramento tipo pente. Mais uma vez uma foto para mim aqui do barramento. Nós temos ali o barramento monofásico, põe aí, barramento bifásico, que é para 220 aí duas fases, né, o bifásico, ou 380 sem a fase for 220. E também tem o trifásico, que são três dentes aí para usar em circuitos trifásicos, tá? Paga aí para mim, Lu. Pois é, esses barramentos aí, eles simplesmente fazem o trabalho dos cabos, né, aquelas pontes nos disjuntores não existem mais quando você utiliza esse barramento. Bom, pessoal, essa dúvida aí veio do nosso amigo Juan Magalhães, ó, tá aqui o Juan. E o Juan perguntou para a gente o seguinte, olha, existe um tempo máximo para instalação elétrica em residências, uma espécie de tempo ou vida útil? Ou depois você faz, não precisa mais ser refeita a instalação? Então, Juan, existe sim, e eu pesquisei em alguns lugares aqui, existe um consenso, na verdade, que é a determinação do fabricante, né, que é o material que o fabricante utiliza e quanto tempo esse fabricante dá de vida útil, né, principalmente para cabos. A primeira resposta é a seguinte, cabos, em média, são 30 anos de durabilidade, para condutores em si de boa qualidade, claro. Só que a gente sabe que, ao longo do tempo, esses cabos, eles sofrem muitas variações. Por exemplo, um cabo que ele é projetado para trabalhar com 20 amperes, ele pode ter alguns picos, né, pode ter sobrecargas aí momentâneas. Ele aceita uma sobrecarga de 10 vezes a mais que isso, né, talvez, mas em pequenos milissegundos, né, em poucos milissegundos. Só que, com o tempo, esse cabo, ele pode sofrer aí sobrecargas maiores em 5 minutos, né, no caso de um uso contínuo de algum equipamento. Então, a gente sabe que isso aí vai diminuindo a vida útil, vai aumentando a resistência, quebra a isolação do cabo. Outro caso, gente, muito importante, vocês precisam saber também, é que instalações elétricas de 20, 25 anos atrás, não estavam preparadas para receber home theater, micro-ondas, secador de cabelo de 3 mil watts. Então, vários aparelhos. E, infelizmente, as pessoas hoje conectam na tomada achando que vai funcionar de qualquer forma. Isso tudo causa sobrecarga no sistema e prejudica a instalação. Outra coisa também, né, com o aquecimento global, com o aumento da temperatura, utilizamos muito ar-condicionado. São aparelhos hoje relativamente de potência baixa, né, mas eles ficam ligados muitas horas. Isso aí aumenta muito o consumo também. E muitas instalações aí não estão preparadas para receber ar-condicionado. Então, a gente tem que revisar, olhar se está de acordo, se está dimensionado no jeito certo aí. E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E, assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo do WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.